Isabelle, os boi e os bezerros estão tudo fora da casinha dele Põe lá pra casinha dele, vai Manda todo mundo pra casinha Vai pra casinha, todo mundo Todo mundo, vai Vai pra casinha Vai pra casinha Aqui ó, vem pra cá bebê Olha esses dois aqui Vai pra casinha Vai, todo mundo embora, pra casinha Vai pra casinha Vai Aí ó Pronto O que que você fez? Pôs todo mundo pra dentro, né? É Tá achando que é bagunça, fica todo mundo na rua assim? Aí ó, hora de comer papá Ó Aí ó, cola pra eles comerem tudo Fala, come tudo Come tudo Ó, a galinha tá até tomando Até a galinha tá comendo lá, ó É Fica aí Fala pra eles, não pode sair Não pode sair Então vambora Bora Bora, minha fazendeira Fica aí Fica aí Bora Um dia na roça com meu bebê Um dia de fazendeira Olha lá aquela casa lá bebê, ó Casinha ali, ó Agora, olha quem tá ali atrás, ó Deus Banda ela também Vai pegar Corre Corre aí atrás, ó Ih Vem, vem, vem Que tem arame aí Qual o brinca? E quando tem, vem Como que tá ali, ó Cose A CIDADE NO BRASIL